E aí meu amigo criador, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, meu nome é Thales Pessoa e hoje eu vou mostrar para vocês esse galinheiro aqui que a gente fez. É um galinheiro, metade galinheiro, metade capril, porque a gente está trazendo a nossa criação para iniciar aquele projeto que a gente falou para vocês sobre a criação de animais dentro do meio urbano. E aí a gente vai trabalhar todo esse terreno aqui, todo esse terreno que hoje vocês estão vendo aqui, que aqui estava cheio de mato, a trapoeirava aqui estava enorme e as galinhas já devastaram aqui. A gente vai transformar tudo em um centro, um polo produtivo de produção de genética de galinha caipira e da codorna gigante. Então vem acompanha aqui com a gente, que hoje eu vou mostrar para vocês quanto a gente gastou para fazer essa estrutura e quais as funcionalidades dela. Já vai deixando e dando like, se inscrevendo e bora lá conhecer essa estrutura. Aqui dentro, vocês podem ver, aqui em cima o telhado é telha ternite, ficou bem alta, dá para ver aqui, eu aqui dentro, não bato a cabeça nem na parte de trás, nem na parte da frente aqui do galinheiro. Aqui atrás, como a gente pode ver, eu chumbei essas peças no muro para economizar, para não ter que usar uma outra coluna aqui, já usei o próprio muro. Aqui atrás eu usei o sombrite para fechar essa parte, esse sombrite plástico que é uma ideia aí que você pode usar na sua criação, que ele substitui na maioria das vezes até tela, porque esse modelo aqui, esse aqui não é aquele de ráfia não, é o de plástico, de polietileno, polipropileno, ele é muito forte e muito durável. Aqui, pode ver aqui a areia, necessária aqui, dois comedoros, dois comedoros aqui para as aves. Estou terminando de montar, porque a gente trouxe algumas aves provisoriamente para fazer o teste. Temos aqui as matrizes de balão, as polaco-gigante e os reprodutores polacos. Aqui fora, você pode ver, reutilizamos aqui essa parte de tábua e usamos essa telha galvanizada aqui, porque essa telha galvanizada, ela vai cortar a incidência de vento. Do lado de cá, como eu falei, é metade galinheiro e metade capril, a gente tem as nossas cabras, a gente trouxe elas para cá. Aqui já é a situação onde tinha uma brita aqui no terreno, então eu mantive ela aqui, primeiro para as cabras gastarem os cascos, como elas não saem muito, então aqui elas vão gastar mais o casco, nesse período que estiver presa. E quando a gente solta, elas ajudam aqui a limpar o terreno para a gente começar a construção. Entendeu? Vamos falar um pouquinho para vocês de quanto a gente gastou para fazer essa estrutura aqui. Vamos conversar um pouquinho agora sobre isso. O que ficou de gasto para fazer essa estrutura? A gente gastou aqui, eu vou pegar minha anotação, porque é sempre bom, tudo anotado e detalhado para vocês, como a gente sempre faz. Para fazer essa estrutura aqui, a gente gastou uma dúzia de morão, onde a gente usou morões mais finos e apenas cinco morões mais grossos para fazer os pilares da frente. Para esse custo de morão ficou na faixa de R$150,00. As telhas ternite, a gente já tinha, entendeu? Mas se você fosse comprar nova, ia ficar mais ou menos na faixa de uns R$358,00. Essas telhas ternite, tem 12 telhas ternites aqui. Muitas dessas telhas, hoje em dia, você encontra algum vizinho, alguma construção jogando fora, porque não é tão comum mais você usar. Então, muita estrutura eu já fiz pegando telha que estava sendo jogada fora. Então, você consegue reaproveitar e economizar essa grana, que é a parte mais cara. Essa telha galvanizada na frente, R$80,00 essa telha, comprada num ferro velho. Não é para você comprar ela nova, se você for comprar ela nova, ela vai ficar um pouco mais caro, mas na parte de R$80,00. O sombrite. Aquele sombrite que a gente usou, se você for comprar ele, ele vai ser mais ou menos R$20,00 o metro. Ele é um pouco mais caro, mas ele é muito melhor. Mas você vai usar um metro só ali e vai sobrar ainda sombrite. R$20,00. Usamos duas réguas mais finas por baixo do telhado ali, para sustentar as telhas, que fica aí na faixa de R$40,00. Quatro réguas tratadas, na verdade, para totalizar um valor de R$648,80, para montar uma estrutura como essa, montar uma estrutura como essa. Tá, Thales, mas o que agrega uma estrutura como essa? Essa estrutura ficou com 11 metros quadrados, sendo possível você criar ali dentro até 50 galinhas. Seja uma estrutura, se for trabalhar a questão de codorna, é muito mais aves que você consegue adensar dentro dessa estrutura. Para você ter ideia, se você fosse criar a codorna para o abate em uma estrutura como essa, logicamente você ia fechar um pouco mais as laterais, você ia conseguir colocar até 500 codornas no abate, gerando aí mais ou menos uma faixa de R$600,00 por mês líquido já de resultado de lucro no seu bolso com essas aves. Com as galinhas você consegue 50 galinhas trabalhando na impostura ou engordando aí 50 frangos dentro de uma área como aquela ali. Se for um frango de grande, aquele frango branco, até mais do que 50 aves. Então fica na faixa de R$648,00 um investimento trabalhando 50 galinhas na faixa de R$12,00 e R$97,00 por ave. R$12,00 e R$97,00 por ave. Com isso você consegue ter uma base de uma estrutura simples, funcional, prática, para você englobar aí na sua criação, na sua propriedade, no seu terreno, para você já começar a sua criação de galinha. Não tem desculpa. E o resto é detalhe, é fazer um puleiro, é fazer um macaxaninho, que são coisas que você consegue fazer reaproveitando muitos materiais. Beleza? Olha aí como que ficou o galinho aqui. Como que ficou chique. E as galinhas aqui, estão aqui do lado de fora, porque aqui a gente tem a possibilidade dessa área de passagem, aproveitando, destruindo toda a vegetação que tem e se nutrindo muito. Come aqui folha de mandioca. Aqui, trapoeiraba, muito rica. E vitaminas. E aqui as aves ficam tranquilas, aproveitando a sombra que aqui é feita. E aqui dentro, a gente consegue ter essa facilidade na acomodação das aves. Olha só. A tranquilidade das aves. O bem-estar. As aves tranquilas, ó. Chegam perto da gente. Super mansas. Esse é o resultado de você criar as aves aí, nas suas práticas de bem-estar, ó. O calor não é excessivo. O calor é bem tranquilo, porque o pé direito, ó, é bem alto. Então você consegue ter situações como essas. Olha aí, ó. Que maravilha. Gostou do vídeo? Quer mais vídeos como esse? Então já deixa o dedo no like, se inscreve aqui embaixo, que é muito importante. Pra você acompanhar cada vez mais conteúdos como esse aqui no canal. O meu nome é Thales Pessoa. E esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, né? Amanhã tem mais. E acompanhe todas as nossas redes sociais. A gente tá inscritos aqui no vídeo, na descrição do vídeo. Vou juntar todas as redes sociais pra você acompanhar o nosso dia a dia também. Beleza? Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.